E a gente começa o programa de hoje falando da notícia do fim de semana, que foi a prisão do humorista e influenciador gaúcho Negudi. Ele foi preso ontem em Santa Catarina por praticar golpes na internet. O caso se refere a um processo iniciado lá em 2022, quando Negudi e seu empresário anunciavam nas redes sociais eletrodomésticos e celulares por um preço abaixo do mercado. O problema é que a entrega desses produtos não acontecia. Segundo a polícia, eles fizeram 370 vítimas e adquiriram mais de 5 milhões de reais com o golpe. O que a gente quer falar aqui no Conexão RS de hoje é como a população pode se prevenir para não ser vítima desse tipo de golpe, que é cada vez mais comum. Para entender melhor esse assunto, eu vou chamar ao vivo aqui comigo o Felipe, que é defensor público e vai trazer informações importantes para você, telespectador. Felipe, muito bem-vindo, boa tarde. Obrigada pela tua participação com a gente aqui no Conexão RS. Felipe, a gente tem que dizer que nesse caso específico que a gente tem aqui de exemplo, a gente tem um agravante também. A gente estava falando de uma pessoa conhecida, uma pessoa pública, todo mundo sabia quem era o Negudi, especialmente, obviamente, aqui no Rio Grande do Sul, o que traz, né, Felipe, uma certa confiança. Quer dizer, dificilmente as pessoas vão pensar que uma figura pública, um influenciador, inclusive muito envolvido em causas sociais, como a gente viu também na Enchente, pudesse fazer esse tipo de coisa, né? Boa tarde, bem-vindo ao Conexão. Boa tarde, Bruna. É um prazer estar aqui com vocês e cumprimentando também nossos telespectadores aí. É, realmente a situação ali, ela extrapola o caso realmente do Negudi, porque são reiteradas as situações em que a Defensoria Pública recebe demandas, o Balcão do Consumidor da PUC recebe demandas a respeito de produtos que são adquiridos no chamado comércio eletrônico, né? Então, existe uma série de precauções aqui que nós recomendamos aos consumidores que efetivamente cuidem antes de fazer a aquisição. Dentre elas, né, e é talvez a principal, analisar efetivamente de quem se está comprando, né? Hoje nós temos uma série de instrumentos aí que possibilitam uma análise se aquele fornecedor realmente tem problemas ou não tem. Desde determinados sites oficiais, e aí eu recomendo para o nosso telespectador, o consumidor.gov.br, que é uma plataforma do Ministério da Justiça, quanto outros sites que são privados, como o Reclame Aqui, que indicam, né, se nós estamos perante bons ou maus fornecedores. Claro que nesse caso do Negudi tem uma agravante, né, Bruna, como tu bem mencionou, que é a confiança despertada, na verdade, do público, já que era uma figura conhecida, já que tinha uma atuação, como tu bem disseste, em causas sociais. Mas a segunda grande dica que nós fazemos aqui é que o consumidor consiga efetivamente documentar toda a negociação, né? Tire print das telas, se foi feito pelo WhatsApp ou se foi feito por site oficial, guarde consigo todos esses documentos, né? Porque é importante, em eventual situação posterior do produto não ser entregue, do produto ser entregue com algum tipo de vício, enfim, algum problema nessa relação, ela possa procurar a Defensoria, o Balcão da PUC, os órgãos de proteção do consumidor, para ser de alguma forma ressarcida. Felipe, conta para a gente, como é que a população faz para saber se aquele produto, enfim, vai ser entregue? Você já trouxe algumas dicas, né? Mas queria que você trouxesse mais, como você também reforçou, a gente estava falando de uma figura pública, quando que alguém imaginar que ia comprar um celular, um eletrodoméstico, e ele não seria entregue, né? Qual é a segurança, digamos, também jurídica, que a pessoa tem falando desse caso da entrega? É, na verdade, assim, o comércio eletrônico, a aquisição de bens, né? Fora do estabelecimento, já traz uma série de peculiaridades, né? Dentre elas, a possibilidade do consumidor exercer em sete dias o direito de arrependimento. O que isso quer dizer? O consumidor recebeu o bem, não gostou do bem, ele pode devolver aquele bem com os custos arcados pelo fornecedor. Aqui ele não precisa motivar as razões pelas quais ele quer fazer a devolução. Pelo simples fato de ter adquirido fora do estabelecimento, o artigo 49 lá do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, permite que efetivamente ele faça esse requerimento, né? E com custos, como eu disse, arcados pelo fornecedor. Agora, essa questão do comércio eletrônico, Bruna, é um ponto. Quando o Código de Defesa do Consumidor foi editado lá em 1990, ele entrou em vigor em 91, nós não tínhamos ideia de como as coisas seriam como elas são hoje. Nós tínhamos uma ideia muito incipiente da internet naquele momento, né? E não temos a menor noção ainda do que está por vir com o metaverso e com a inteligência artificial e com outras estratégias, né? De venda de produtos, inclusive de criação por meio de marketing, de demandas de consumo. Então, o que a gente refere e reitera é essa premissa básica, que o consumidor consiga investigar de quem ele está comprando, né? Nós temos várias plataformas, inclusive, que são de negociações com fornecedores que as próprias plataformas já arcam, né? Com o eventual problema na relação de consumo. Então, sempre procurar fornecedores, seja intermediários, né? Essas plataformas, seja quem lhe compra e lhe vende diretamente, sempre buscar informações anteriores, né? A gente atende muitas situações no Balcão do Consumidor, da PUC, na Defensoria Pública, de consumidores que caem não só em golpes, mas contratam com fornecedores que têm já um histórico, na verdade, de não cumprir com as suas obrigações. E a gente percebe que isso aqui poderia ser, efetivamente, de alguma forma, com uma busca mais ativa e algum cuidado, ter sido evitado. Então, analisar bem o fornecedor de antemão e documentar todos os passos são premissas básicas para que seja, primeiro, feito uma boa compra e depois, eventualmente, a parte seja ressarcida se tiver algum prejuízo. Entendi. Felipe, complementando essa sua explanação, eu queria saber o seguinte. Tem mais outras coisas que o consumidor poderia fazer? Quais seriam outros sinais de que o produto ou a loja se trata de um golpe além desses dois aspectos que você já trouxe? Outra coisa importante, você abriu aqui um debate da questão do direito do consumidor. A época em que ele foi feito, a gente não estava tão imerso nesse mundo digital, onde, às vezes, parece dar essa sensação de que é uma terra sem lei. E a outra pergunta que eu te faço, ela é a tua opinião também. Como alguém que trata da lei, que trabalha com isso, você acredita que o Código de Defesa do Consumidor, o direito do consumidor está defasado e precisaria de alterações? Bom, eu vou começar pela última questão, Bruna. O Código, eu acho que é unânime da doutrina, de quem trata do assunto da produção do consumidor. De que ele mereceria ser atualizado. Não dá para se dizer que ele é um código defasado, porque ele é um código excelente. E ele é um código excelente e muito bom, porque ele é um código principiológico. As normas não envelheceram. Só que qual é o problema? Nós temos determinados assuntos que eles não eram assuntos pertinentes lá na década de 90, mas que se tornaram assuntos muito pertinentes atualmente, com o advento do século XXI. Então, nós temos aqui já propostas de alteração do Código, basicamente em três assuntos. O superendividamento, o comércio eletrônico, que é o que nós estamos trabalhando aqui, falando aqui, e também a questão da tutela coletiva. Só um desses projetos foi efetivamente concretizado, passou pelo legislativo e foi sancionado, que é a questão do superendividamento. A questão da tutela coletiva e o ponto do comércio eletrônico ainda estão tramitando no Congresso Nacional. E não se tem ainda uma notícia de que, a curto e médio prazo, isso venha a ser aprovado. Então, respondendo bem objetivamente, ele mereceria que, pelo menos nesses pontos e alguns outros, ele fosse atualizado. O que não quer dizer que ele perca a sua condição de ser uma excelente legislação. O segundo ponto que tu traz é que, assim, a gente tem que perceber que o comércio eletrônico ele apresenta certas vantagens também para o consumidor. Eu não preciso me deslocar, eu tenho como efetivamente fazer uma análise melhor de custo-benefício do produto, inclusive com outros fornecedores. Só que tem um outro lado da moeda, que é o ponto aqui que nós estamos tocando aqui hoje, tratando aqui hoje, que é o fato de que o consumidor fica extremamente vulnerável, mais vulnerável do que ele já é no comércio eletrônico. Porque ele não tem contato direto com o fornecedor, muitas vezes, inclusive, ele só vai saber quem é o seu fornecedor depois que ele efetivar a contratação, como acontece muitas vezes nesses sites, né, que intermediam essas compras. E também porque ele não consegue ter um contato direto com o produto. Exatamente por essas razões, dentre outras, que o Código de Defesa do Consumidor permite o arrependimento do consumidor. Agora, aqui, nesse caso que a gente está abordando aqui do Nego Dia, a gente está tratando de um caso ainda mais grave, o que aparenta ser um golpe. E aí não tem outra solução, Bruno, que não o consumidor realmente fazer uma pesquisa anterior e aprofundada de com quem ele está contratando. É claro, como tu disseste, aparenta ser quase que uma terra sem lei. Então, assim, a gente não vai conseguir nunca esgotar esse risco, né? Mas o consumidor tem que avaliar, dentro da sua lógica, do quanto de risco ele está envolvido. Um ponto que eu vou destacar em acréscimo, como que eu já disse, desconfie de propostas e publicidades que chegam até você. E mais, quando se percebe que os sites não são oficiais, quando o consumidor tem que ter uma diligência aqui, embora ele seja vulnerável, de perceber esse tipo de situação. Então, receber alguma propaganda, não abra aquele link da propaganda. Vá no site oficial daquela fornecedora para efetivamente ver se aquela proposta realmente corresponde com a realidade. Porque o que acontece? Muitas pessoas emulam propostas, enfim, ofertas, que na verdade são golpes. E preço, Felipe? Preço também, né? Quando a gente fala... Óbvio que todo mundo quer pagar o mínimo possível, pelo que puder. Mas quando algo custa... Vou dar um exemplo. Custa mil reais e está sendo ofertado por 300, por 400. As pessoas também têm que desconfiar disso, né? Porque literalmente é aquele velho clichê, o barato vai sair caro? Tem, né, Bruno? Mas eu concordo 100% contigo, isso é verdade. O consumidor tem que desconfiar daquelas soluções mágicas. Mas a gente tem que perceber também que nós somos a todo momento bombardeado com ofertas. Então, fica também muito difícil se perceber o que efetivamente é uma proposta no valor do mercado e o que é efetivamente um golpe. Então, assim, sempre se desconfiando que o produto está muito barato, analisar um pouco desse valor médio do mercado. Inclusive, tem sites, né, que são especializados nisso, buscando, nesse site se busca e colocar, compare produtos, o consumidor vai achar diversos sites que fazem essa comparação, que inclusive trazem preços máximos e mínimos, né? Então, se aquela oferta que o consumidor recebe está muito abaixo, inclusive, do mínimo praticado pelo mercado, já dá para se desconfiar que realmente seja um golpe. Como é que está funcionando, Felipe, o trabalho da Defensoria Pública falando desses casos de golpes, de pessoas que foram lesadas, foi golpe, então, quer dizer, a questão ali do direito do consumidor, não tem nem como ela devolver porque o produto, de fato, nunca chegou. Como é que funciona a parte de vocês? Até para a gente dar também, para a pessoa saber que ela tem esse instrumento, que ela pode fazer algo a respeito para diminuir, digamos, o seu prejuízo de alguma maneira, né? Claro, perfeito. Acho que são dois pontos que são importantes aqui e falar para o nosso telespectador. Um, é a questão que nós atuamos de forma individual e de forma coletiva. Então, individual é quando a Dona Maria e o seu João procuram a Defensoria Pública com uma demanda. E aí nós vamos manejar, primeiro, uma tentativa de compor isso extrajudicialmente, sem que eu precise entrar com uma ação judicial, e, eventualmente, caso não se resolva aquela questão extrajudicialmente, com uma demanda. Mas nós também adotamos procedimentos que são coletivos. quando nós verificamos e não tem nenhuma instituição melhor, né, Bruna, do que a Defensoria para poder identificar isso, quando as demandas se tornam repetitivas. Então, vamos lá, o defensor da ponta atende hoje uma pessoa com um problema com relação ao fornecedor X. Na semana que vem ele atende mais dois. Aí ele vai perceber que aquele problema não é individual, que o problema é coletivo. E aí nós vamos poder abrir procedimentos, né, de apuração desses danos coletivos e ajuizar as ações coletivas. Nesse caso, o consumidor ele vai estar sendo protegido pela Defensoria Pública sem nem ter procurado a instituição, né, e sem precisar aí manejar esforços, né. Agora, um outro ponto que eu gostaria de destacar é que nós também podemos atuar de forma preventiva antes das questões acontecerem ou de forma repressiva, depois que os danos acontecem, né. É claro que muitas vezes nós só percebemos a prática de um golpe, né, e de uma fraude depois que ela já se constituiu. Ou seja, nós atuamos depois, né, que o dano se estabelece repressivamente. Mas nós tentamos aqui na Defensoria Pública adotar procedimentos preventivos. Ou seja, para impedir que efetivamente danos aconteçam ou no mínimo, né, Bruna, para mitigar e minimizar esses danos. Porque quando nós percebemos esse tipo de golpe ou de má prática, né, no nascedor desses golpes a gente minimiza muito as pessoas que vão ser vítimas. E aqui o ponto que eu também gostaria de destacar. Lamentavelmente, as pessoas que são mais afetadas por esse tipo de prática são as mais vulneráveis, né. São muitas vezes consumidores que a gente chama de hipervulneráveis. Ou porque tem, além da vulnerabilidade por serem consumidores, alguma outra causa de agravamento dessa vulnerabilidade. Ou são crianças e adolescentes, ou são idosos, ou são analfabetos. E aí a gente percebe que esse tipo, né, de prática sempre vai buscar essa vulnerabilidade acentuada, né. E aqui, no caso do Nego Di, que veio à tona, nós temos uma vulnerabilidade exatamente pelo que começou a falar aqui, a confiança despertada naquela figura pública, né. Então a gente pode dizer que nesse caso o consumidor ele estava mais vulnerável porque ele acredita efetivamente naquela oferta. Com certeza. Felipe, muito boa a tua entrevista, mas antes da gente encerrar, eu queria te perguntar qual é o canal de denúncia oficial para a população que a gente pode passar aqui para esse tipo de golpe? Tá. Assim, as demandas individuais, elas são encaminhadas pelo setor de ajuizamento da Defensoria e qualquer cidadão pode ligar para o telefone 129. 129. Aí vai agendar um atendimento, a Defensoria vai entrar em contato e vai ser encaminhada a sua demanda. Essas denúncias coletivas, elas podem ser encaminhadas para o nosso núcleo de defesa do consumidor e de tutelas coletivas, que eu dirijo, que é o chamado NUDECONTO. E aí, essa demanda pode ser vinculada também pelo canal 129 ou eu vou deixar um e-mail aqui para vocês, que é no deconto n-u-d-e-n-c-o-n-t-u no deconto arroba defensoria.rs ponto def de defensoria ponto br no deconto arroba defensoria.rs ponto def ponto br E aí, a partir dessas denúncias, nós vamos adotar os procedimentos adequados. Tá certo. Felipe, defensor público, muito obrigada pelo seu esclarecimento. Ótima a tua entrevista. Trouxe aqui informações que, com certeza, se a população seguir, não vai cair tanto em golpe como a gente, infelizmente, tem visto aí numa crescente, ainda mais com a questão da internet tão rápida e acessível aí para todos nós. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao Conexão RS.